O chilo que a troncona não parou Eu tô amando de fogo Meu amor não vai se dora Fiquei mais um bocadinho Se você for, seu neve chora Vamos dançar mais um pouquinho E quando eu entro em uma barra Não quero sair mais, seu neve Vou até que é barabar E pegar o salvo a manhã E pegar o salvo a manhã E falta esse monte de fome E falta a vida e o sol Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão forte Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Chorando pra mim Porque eu cheio assim Que alegre o meu Vou até que é barabar E berro O fome Ou até que é barabar Você desch ними Fiquei mais um bocado Fiquei mais um bocado Música